Mais uma exclusiva Aqui, a Diola África Musical É novidade e pedras de verdade Essa é mais uma exclusiva Que você só ouve aqui na sequência do DJ Marconho e Pedra Este é o verdadeiro e único impactante do Brasil Sequência Demolidora DJ Marconho e Pedra Marconho e Pedra Marconho e Pedra A verdadeira e única sequência impactante do Brasil Old man Youth man